Puxões de orelha, o torcido, de despegar a concha, bom, 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 gostoso de dar, e o a duas mãos, o sacudido, a gama dos beliscões, do miudinho, com a ponta da unha, a torcida do umbigo, equivalente ao puxão de orelha, a esfregadela, roda de tapas, cascudos, pontapés e safanões a uma, divertidíssimo, a vara de marmelo, flexível, cortante, para doer fino, nada melhor, era pouco, mas antes disso do que nada, lá de quando em quando vinha um castigo maior para desobstruir o fígado e matar saudades do bom tempo, foi assim com aquela história do ovo quente. Não sabem? Ora, uma criada nova furtara do prato de negrinha, coisa de rir, um pedacinho de carne que ela aguardava para o fim, a criança não sofreu a revolta e atirou-lhe um dos nomes com que a mimoseavam todos os dias. Peste? Espere aí, você vai ver quem é a peste. E foi contar o caso à patroa. Dona Inácia estava zeda e necessitadíssima de derivativo. Sua cara iluminou-se. Eu curo ela, disse, desentalando as banhas do trono e indo para a cozinha. Qual uma perua choca a rufar as saias. Traga um ovo. Veio o ovo. Dona Inácia, mesmo polo na chaleira de água a ferver e de mãos a cinta, gozando-se na prelibação da tortura, ficou de pé uns minutos à espera. Seus olhos contentes envolviam a mísera criança que, encolhidinha a um canto, trêmula, olhar esgazeado, aguardava alguma coisa de nunca visto. Quando o ovo chegou a ponto, a boa senhora exclamou. Vem cá. Negrinha aproximou-se. Abra a boca. Negrinha abriu a boca como o cuco e fechou os olhos. A patroa, então, com uma colher, tirou-o da água pulando o ovo e zaz na boca da pequena. E antes que o urro de dor saísse, prática que era Dona Inácia nesse castigo, suas mãos amordaçaram até que o ovo arrefecesse. Negrinha urrou surdamente pelo nariz. Esperneou, mas só nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Depois, diga nomes feios aos mais velhos outra vez, ouviu, peste? E voltou contente da vida para o trono a virtuosa dama, a fim de receber o vigário que chegava. Ah, monsenhor, não se pode ser boa nesta vida. Estou criando aquela pobre órfã, filha de cesárea. Mas que trabalheira me dá a caridade e a mais bela das virtudes? Exclamou o padre. Sim, mas cansa. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. A virtuosa senhora suspirou piedosamente. Ainda é o que vale. Certo dezembro vieram passar as feiras com Santa Dona Inácia, duas sobrinhas suas, pequenotas, lindas meninas louias, ricas, nascidas e criadas em ninho de plumas. Negrinha, do seu canto, na sala do trono, viu-as irromperem pela casa, adentro como dois anjos do céu. Alegres, pulando e rindo numa vivacidade de cachorrinhos novos, Negrinha olhou imediatamente para a senhora, certa de vela armada para desferir sobre os anjos invasores o raio de um castigo tremendo. Mas abriu a boca. Assim a ria-se também. Que? Pois não era um crime brincar? Estaria tudo mudado e fim do seu inferno? E aberto o céu, no enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. Mas logo a dura lição da desigualdade humana chicoteou sua alma. Beliscão no umbigo e nos ouvidos, o som cruel de todos os dias. Já para o seu lugar, pestinha, não se enxerga com lágrimas dolorosas, menos de dor física que da angústia moral, sofrimento novo que se vinha somar aos já conhecidos, a triste criança encorujou-se no cantinho de sempre. Quem é, titia? Perguntou uma das meninas, curiosa. Quem há de ser? Disse a tia, num suspiro de vítima, uma caridade minha, não me corrijo, vivo criando esses pobres de Deus, uma órfã, mas brinquem, filhinhas, a casa é grande, brinquem por aí afora. Brinquem, brincar, como seria bom brincar? Refletiu com suas lágrimas no canto, a dolorosa martirzinha, que até ali só brincara em imaginação com o cuco. Chegaram as malas e logo, Meus brinquedos! Reclamaram as duas meninas, uma criada abriu-as e tirou-os fora. Que maravilha! Um cavalo de rodas! Negrinha arregalava os olhos. Nunca imaginaram coisa assim tão galante. Um cavalinho! E mais, que é aquilo? Uma criancinha de cabelos amarelos, que fala papá, que dorme! Era de êxtase. O olhar de Negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome desse brinquedo, mas compreendeu que era uma criança artificial. É feita? Perguntou, extasiada. E, dominada pelo enlevo, no momento em que a senhora saiu da sala por obedecer sobre a arrumação das meninas, Negrinha esqueceu o obeliscão, o ovo quente, tudo, e aproximou-se da criaturinha de louça. Olhou-a com assombro e encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la. As meninas admiraram-se daquilo. Nunca viu boneca? Boneca? Repeteu Negrinha. Chama-se boneca? Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade. Como é boba? Disseram. E você? Como se chama? Negrinha. As meninas, novamente, torceram-se de riso, mas vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram, estendendo-lhe a boneca. Pegue! Negrinha olhou para os lados, ressabiada com o coração aos pinotes, que aventura, santo Deus, seria possível. Depois, pegou a boneca. E muito sem jeito, como quem pega o senhor menino, sorria para ela e para as meninas, com relances de olhos assustados para a porta. Fora de si, literalmente, era como se penetrara o céu e os anjos a rodeassem, e um filhinho de anjo lhe viesse adormecer ao colo. Tamanho foi o enlevo que não viu chegar a patroa. Já de volta, Dona Inácia entreparou, feroz, e esteve uns instantes assim, imóvel, presenciando a cena. Mas era tal a alegria das sobrinhas, ante a surpresa estática de Negrinha, e tão grande a força irradiante da felicidade desta, que o seu duro coração afinal bambeou. E pela primeira vez na vida, soube ser mulher, apiedou-se ao percebê-la na sala, Negrinha tremeira, passando-lhe num relance pela cabeça a imagem do ovo quente, e hipótese de castigos piores ainda. E incoercíveis lágrimas de pavor assomaram-lhe aos olhos. Falhou tudo isso, porém. O que sobreveio foi a coisa mais inesperada do mundo. Estas palavras, as primeiras que ouviu doces da vida. Vão todas brincar no jardim, e vá você também, mas veja lá, hein? Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhos ainda de susto e terror, mas não viu nela a fera antiga, compreendeu e sorriu. Se a gratidão sorriu na vida alguma vez, foi naquela surrada carinha. Varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma, na princesinha e na mendiga. E para ambas, é a boneca o supremo em levo. Dá à natureza dois momentos divinos à vida da mulher. O momento da boneca, preparatório, e momento dos filhos, definitivo. depois disso, está extinta a mulher. Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha a alma, divina a eclosão, surpresa maravilhosa do mundo que ela trazia em si, e que desabrochava. Afinal, como fulgurante flor de luz, sentia-se elevada à altura de ser humano, cessara de ser coisa e de hora avante, e seria impossível viver a vida de coisa. Se não era coisa, se sentia, se vibrava. Assim foi, e essa consciência a matou. Terminadas as férias, partiram as meninas, levando consigo a boneca, e a casa reentrou no ramerão habitual. Só não voltou a ser Negrinha, sentia-se outra, inteiramente transformada. Dona Inácia, pensativa, já a não atenazava tanto, e na cozinha, uma criada nova, boa de coração, amenizava-lhe a vida. Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita. Mal comia, e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos. Brasileus agora nostálgicos, esmarrentos, aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu, trevas adentro de seu doloroso inferno, envenenara-a. Brincara ao sol, no jardim, brincara, acalentara dias seguidos, a linda boneca loura, tão boa, tão quieta, a dizer papá, e a serrar os olhos para dormir. Vivera realizando os sonhos da imaginação, desabrochar-se de alma, a repentina retirada, e tudo isso fora forte demais para a débil resistência de uma alma, com um mês de vida apenas. Enfraqueceu, definhou como corrida de invisível doença consultora. E uma febre veio e a levou. Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. Ninguém, entretanto, morreu jamais com maior beleza. O delírio rodeou-se de bonecas, todas louras, de olhos azuis, e de anjos, e bonecas e anjos, roda-monhavam em torno dela. Numa farândola do céu, sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça, abraçada, rodopiada, veio a tontura, e uma névoa envolveu tudo, e tudo regirou em seguida. Confusamente, num disco, ressoaram vozes apagadas, longe o cuco pela última vez lhe apareceu, de boca aberta, mas, imóvel, sem rufar as asas, foi se apagando, o vermelho da goela desmaiou, e tudo se esvaiu em trevas. Depois, bala comum, a terra papou com indiferença sua carnezinha de terceira. Uma miséria, quinze quilos mal pesados, e de negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões. Uma cômica, na memória das meninas ricas. Lembraste daquela bobinha da de tia que nunca vira boneca? Outra, de saudade, no nó dos dedos de Dona Inácia, como era boa para um cocre.